Então vamos cantar a Anitta e também o Ninguém Ninguém Só se vocês se lembrarem, cantem comigo, tá bem? Vou gostar de os ouvir Verdade e ilusão, primavera canção Anitta, Anitta Como porri quando fala de cima, aló vem É linda de bojinhos e ilusão de satin Anitta, Anitta Doce tormento, de cabelos ao vento Mais nada que ninguém Tanto aprendeu nos livros que já leu E anda na própria vida Faz amizades Não tem Passa o tempo a estudar Tantos me querem bem Tem mais em que pensar Gravão Quem nos viu já foi contar que me encontrou, que eu não vou agora saber nada Vou falando porque é fácil de inventar, tudo se inventou por aí Acertaram sem saber como a paixão anda agora dentro do meu coração Desta vez pode me dizer se sou o que for, mas isto agora é mesmo amor De quem fui, de quem sou, de quem sou, onde vou E a gente se pertença Ninguém, 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 ninguém Poderá mudar o mundo Ninguém, ninguém É mais forte que o amor Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém Ninguém